Música 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 Hoje é dia 22 de maio de 2010 e a gente veio fazer um passeio diferente com nossos amigos o Julio e a Jane Então a gente veio aqui pra Chilliwock Chilliwock? Acho que é! Perto de Chilliwock Ela é por aqui Não sei se já dá pra ouvir o barulho da água Mas a gente veio pra ver a Bridal Falls É uma cachoeira bem bonita Então vamos lá Música Observem isso O que vocês acham que é? Não é o que parece Então, uma lisa Música 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 Tem parque arqueológico, gente. Ah, é? Tem um salto, não sei o que. Não, não, não. Qual cidade que é essa? Não sei se é uma cidade. Eles passaram para. Agassiz, Kent Agassiz. É um distrito. É, downtown. É downtown. É, é. Inclusive tem tudo, a polícia, os prédiozinhos. Pra esquerda. São banhaior. Bom, saímos lá da Bridal Vale Falls e agora a gente está numa vilazinha chamada Harrison Hot Springs, que é bem legal. Tem um lago e uma praia de lago onde o pessoal faz escultura de areia, mas hoje acho que não tem nenhuma. Está meio chumoso aqui o dia. Felizmente não dá pra ficar muito tempo aqui na praia porque está bastante frio, está ventando bastante, está uma garoa, uma garoinha chata. Então não dá pra ficar muito tempo. Vamos entrar em algum lugar pra dar uma olhada internamente. Mas parece bem bonito aqui. Dia de calor deve ser interessante. Diversona High School. Quem é esse agric screech? Vamos lá, vamos lá. Aqui é bem pequena, né? Aqui é água aquecida natural, nessa piscina. Por isso que chama hot spring aqui, a cidade tem essas piscinas, é uma fonte de água aquecida natural. Mas a água é trazida aqui e a piscina não é natural. Não é muito grande, não há muito, não vale tanto a pena. É interessante morar aqui, por exemplo. A gente, turista, para vir conhecer, acho que não vale tanto a pena. Aqui, olha, é uma água medicinal, então ela tem três propriedades curativas. E agora, só abriu. Um retratamento agora no vídeo, só acabou de abrir, está fazendo bastante calor. Mentiroso! Como mentira? Está fazendo calor. Está fazendo calor aqui. Ué? Está fazendo calor, estou suando aqui. Suando em bicas. E aí, está registrado, está registrado o retratamento. Aqui a visão novamente, só que dessa vez com o sol. Aqui a visão é a placa deste carro. Era a sua. Agora é minha. Eu acho que eu vou botar. Mas acaba a cidade. Aí vai pegar uma highway, não tem como mais botar. Bom roast beef? Aqui os maconheiros fazendo um movimento. Free Mark Emery. Free Mark Emery. O rei, como é que chama? Prince of Pot. Quem falou que aqui em Vancouver não tem favela. Observem aqui no morro. Olha que bonitinho esse lugar. Não. Vamos observar que é bem cidade do interior mesmo. Observem. Muito bem. Estamos tentando localizar o centro de Langley. Mas não achamos. É a vida. Vocês vão ficar sem conhecer desta vez. Praticamente. 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 Praticamente.